E estão abertas as inscrições para o ProUni, o programa Universidade para Todos, que atende estudantes interessados em cursar uma faculdade particular, mas que precisam de ajuda para as despesas. Nesta primeira edição do ano serão oferecidas mais de 195 mil bolsas. Para se inscrever, os candidatos precisam ter feito o Enem do ano passado com um aproveitamento mínimo de 500 pontos nas cinco notas do exame e ter conseguido pelo menos nota mínima na redação. Além disso, é preciso cursar todo o ensino médio na rede pública. Agora, caso o candidato tenha passado tanto por instituições públicas quanto privadas, é necessário provar que teve bolsa integral para cursar o ensino particular. Neste semestre serão oferecidas mais de 195 mil bolsas. A primeira chamada do ProUni 2012 vai ser divulgada no dia 22 de janeiro e a segunda chamada em 7 de fevereiro. De Brasília, Aline Bastos. As inscrições vão até o dia 19 de janeiro no portal oficial do programa, no site do MEC. Os interessados devem se inscrever uma única vez e escolher até duas opções de cursos e de instituições de ensino superior. E a segunda chamada do ProUni 2012 vai ser divulgada no dia 24 de janeiro no portal oficial do programa. E a segunda chamada do ProUni 2012 vai ser divulgada no dia 24 de janeiro no portal oficial do programa.